Essas frutas e verduras vêm de supermercados parceiros. São aquelas que sobram diariamente nas prateleiras. O Mesa Brasil também recebe de indústrias produtos perto do prazo de validade. E tudo é doado a entidades filantrópicas. Hoje, por exemplo, são produtos industrializados. Mas a gente leva verduras, frutas, legumes, ovo de páscoa, a gente leva arroz, feijão, verduras. Mesmo que estejam muito maduras ou com um amassadinho ou outro, ajudam bastante. O Ari busca uma vez por semana para levar para a Associação de Idosos do Balneário Meia Ponte. E diz que quando chega com isso lá é uma alegria só. Muitas pessoas carentes vão lá, muitas famílias precisam. E nesse precisar, a associação sempre está doando. Cesta básica, quando recebemos doação, nós damos cesta básica, verduras e várias outras coisas que as pessoas, principalmente os idosos, necessitam. Em tempos difíceis, com inflação altíssima e tudo tão caro, o ideal é que na nossa casa a gente também evite o desperdício. Mesmo aquele alimento que não está em perfeito estado, merece ser aproveitado. Casca, talo, semente, tudo tem utilidade. A Nayara, que é nutricionista, ensina a fazer uma compota com frutas maduras. Isso aqui eu usei ameixa com um pouco de açúcar e um pouco de água para cozinhá-la. E o ideal é que você deixe pouco tempo, porque senão ela acaba derretendo muito. E aí você pode consumir com sorvete, acompanhando um bolo ou com um próprio doce. E pode ser feito com qualquer fruta? Isso mesmo, qualquer fruta pode ser utilizada. Banana perto de perder também não precisa ir para o lixo. Pode virar um brigadeiro nutritivo. Aqui a gente usou a banana amassada, mas se você tiver um processador e quiser que essa banana fique mais líquida, você pode amassar. Mas é interessante, né, quando você morder aquele brigadeiro, ter uns pedacinhos de banana. Além de que a gente está agregando sabor nesse brigadeiro, né. O preço da cesta básica já consome 60% do salário mínimo das famílias. A inflação em fevereiro foi a mais alta desde 2015. Num cenário de crise, a palavra de ordem é economia. E para isso vale também evitar compras no quinto dia útil do mês, porque tudo fica mais caro. Fazer a lista de compras antes, para evitar gasto desnecessário. Pesquisar o local que vende mais barato. Comprar no atacado e dividir com a família. Congelar o alimento antes de perder. E usar a criatividade na cozinha. E já que é para evitar desperdício, não esquece disso aí, ó. A gente conseguir administrar os nossos estoques, para que possamos fazer compras nos finais, no último dia do mês. Ou depois da primeira semana do mês. Sempre a gente vai conseguir, então, capturar algum preço melhor em relação aos demais períodos, tá. Outras dicas que nós podemos dar é estar sempre acompanhando a televisão, onde nós temos muitos anunciantes da área de supermercados. Peixinchar passa a ser uma opção muito interessante, né. Principalmente em momentos inflacionários, onde a gente tem que buscar o menor preço. E depois... Até hoje...